Por que Babilônia se refere posteriormente a Roma e a um poder maligno no livro do Apocalipse? Eu quero ler o seu comentário. Como é bom estar aqui para estudar com você a Palavra de Deus. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, quarta-feira, é a porta dos céus. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a Sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele deseja nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Isaías 14, verso 24. Babilônia foi a cidade capital de um reino que ocupava grande parte da Baixa Mesopotâmia. Durante o seu apogeu, foi considerado uma das cidades mais importantes do mundo, com uma cultura imensamente permeada pela religião. Ainda era um importante centro comercial. O seu nome significa o caminho dos deuses e é chamada na Bíblia de Babel também. A torre de Babel, que significa a porta do céu ou a porta de Deus, que é mencionada na Bíblia em Gênesis capítulo 11, foi considerado uma das construções mais ambiciosas do mundo na Antiguidade. Os babilônios estabeleceram-se na planície de Siná, onde resolveram construir uma cidade, a Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo, com suntuosos palácios, jardins suspensos e com uma torre erigida, provavelmente em forma de ziggurat, e coroada por um templo no seu topo, por fama a alcançar o céu. Segundo Heródoto, a cidade era tão magnífica que era incomparável a qualquer outra cidade existente naquela época. Com esse tipo de obra, o povo poderia tornar-se famoso e evitava, sim, a sua dispensação pela terra. Todavia, a torre de Babel era obra do orgulho humano, pois pretendia estar à altura de Deus e, eventualmente, contra ele. Por esta razão, Deus castigou os seus construtores. Quando Deus vai à terra visitar a obra, considerou que, sendo um povo, com uma única linguagem e com as obras realizadas, nada os impediria de realizar o projeto deles. Então, para castigar a obra do orgulho humano, Deus resolveu confundi-los na sua linguagem, de tal forma que não se compreendessem uns aos outros. Sem se entenderem, os construtores da torre de Babel interromperam os seus trabalhos de construção e dispensaram-se por toda a terra, dando origem a diversas culturas e diferentes línguas que se falam no mundo da atualidade. A partir de então, Babel passou a ser sinônimo de confusão e a simbolizar castigo divino sobre a arrogância, o orgulho e o paganismo humanos. Existe uma grande diferença entre a torre de Babel e a escada da visão de Jacó. A torre de Babel partia da terra para o céu, mas a escada que Jacó viu em sonho partia do céu à terra. A expressão hebraica deste texto significa, literalmente, que a escada de Jacó estava direcionada à terra. Seu alicerce era celestial, não terreno. Nenhum empreendimento humano pode ligar a terra ao céu. A comunhão entre o céu e a terra é estabelecida somente por iniciativa divina. Curiosamente, Babel vem de uma raiz que significa porta de Deus. Mas o contato divino que seus rebeldes construtores buscaram acabou dando lugar ao juízo de Deus sobre eles. Muitos anos depois, por iniciativa de Deus, Jacó pôde contemplar a porta dos céus em Betel. Somente pela graça de Deus é que pode haver contato entre o céu e a terra. Em Betel, Jacó viu o eixo de ligação entre o céu e a terra. Por isso, ele chamou aquele lugar de a casa de Deus, a porta dos céus. Em Jesus, nós temos o elo vivo entre Deus e os seres humanos. Jesus é a nossa porta de entrada no céu. Ele é a porta, ele é o caminho para a casa do Pai. Que bênção, que maravilha, que promessa tremenda esta. Fortaleça a sua vida por intermédio do estudo diário da palavra de Deus e tenha um dia abençoado. Vamos orar, nosso Pai Celestial, que Jesus possa ser a nossa porta de entrada nas mansões celestiais. Que ele possa ser o caminho, Senhor, que nos conduz até a Tua presença. Nos dê um dia abençoado e nos dê esta certeza no nosso coração de que Jesus é o único elo que existe entre o céu e a terra. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maronata! Maronata! Transcrição e Legendas Pedro Negri